Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala novamente do Tio Viva São Céu No vídeo de hoje, mais um react, mais uma reação Hoje, de um violino Mais um da atividade que vocês gostam Daquelas pérolas E eu vou comentar que existe uma Eu falo assim, que eu sempre falei que existe um Tem que ter vídeo aqui no canal Instrumento de fábrica, de oficina e de autor Mas existe, eu acho que talvez uma quarta categoria Mas a gente vai A gente vai chegar lá, tá bom? Hoje, antes da gente começar esse react Eu vou reagir a um violino aí um pouco diferente Pessoal, se inscreve, vai aí, se inscreve aí agora Deixe seu curtir, seu comentário Se você está gostando aí do canal Compartilha com os amigos O que vocês estão achando desse react Dos reacts que eu estou fazendo Está gostando, está legal, não está gostando Deixe seu comentário, vamos conversar aí, tá bom? Vamos lá Vai aparecer agora a foto para vocês aí do violino Tá bom? Eu estou aqui no meu celular para ver É Já começa aí, né? Algumas coisas, né? Para começar Aí você falou, ele é a única coisa errada aí As duas cordas Só o resto É que está faltando duas cordas O resto está perfeito, né? Não, não está, né? Bom, algumas coisas Para começar A gente vê aí Provavelmente que não é tão novo o instrumento Aqueles modelos antigos Estouja, né? Vamos começar com a queixeira, né? Bom, sua queixeira é enorme Parece uma queixeira de viola Então, é uma queixeira com certeza Como o violino Feito por uma pessoa Que não é luthier Ou que não tenha conhecimento Para fazer isso, tá? Dá para ver aí Litidamente Que essa queixeira é enorme Ela é meio sem formato Meio assim Desengonçada, digamos assim, né? Ela não tem muito rebaixo Provavelmente quem fez isso aí É quem mexe um pouquinho com madeira Um marceneiro Um serraleiro Ou alguém que mexe um pouquinho E fez isso, né? Como é o próprio instrumento Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso Vamos lá O filetamento desse instrumento Não existe Ele não é filetado É só um risquinho, né? Provavelmente pintado uma caneta Um lápis Alguma coisa assim, né? Outra coisa aí, né? Olha essa F Ela está enorme Está super aberta, né? Por que isso? Sinceramente não sei Eu não sei se foi machucou Foi machucando Alguém que foi tentando mexer na alma Sem conhecimento e machucou Ou se foi feito assim Sei lá por que também, né? Não sei Está errado? Está errado Não deve ter essa É totalmente torto, né? O ideal é ter F simétrica Bem desenhadinha E uma igual a outra, né? Ou existe, claro, diferença Mas assim Formatos certos, né? Bem cortadinha e tal Aí você fala William, dá para restaurar isso? Aí é que a gente entra no ponto Que todo mundo pergunta Dá para restaurar essa F? Dá para restaurar Só que vale a pena? Não É isso que dá Só que você fala às vezes Com música Ele tem sentimento É sentimental com aquele instrumento Ele fala Ah, mas eu queria restaurar Porque tudo bem Esse bom valor é sentimental Mas assim Vale a pena? Não vale Dá para ver nitidamente Que é um instrumento Totalmente fora de padrão Totalmente Quem fez ele Eu falei Eu até brinquei De uma nova categoria Quem fez esse instrumento Como muitos Que já passaram por mim aqui E para o outro luthier É geralmente marceneiro Senaleiro Alguém não é luthier Não tem conhecimento Nenhum de luteria Mas já mexeu Em algum momento da vida Com madeira E fala Ah, vou tentar fazer o violino E aí saem essas coisas É na minha voz Só vou tentar fazer uma coisa Que não é da minha área Vai sair bom Não, não é da minha área Então é a mesma coisa Tudo bem? Então assim O que eu acho disso? Ah, não gosto muito Já peguei muitos Instrumentos desses É difícil de mexer Não vale a pena É difícil por quê? Porque é totalmente Fora de padrão Nada bate Nada de tamanho Esse aqui eu falo Esse aqui está bonito ainda Eu já peguei cada um Porque foi muito antigamente Eu não tenho mais Acho que foto aqui Senão eu mostro para vocês Eu já peguei cada um Que era Deixa, esse aqui está lindo Está maravilhoso Porque era bem pior E aí não era nem violino Nem viola Era meio termo Então assim Braço totalmente errado Totalmente fora de tamanho Tudo Então fica complicado Quando eu tiver Montar Isso é o que a pessoa quer Quer que monta Tem que fazer Quer, quer, quer Vale a pena gente Não vale É uma coisa totalmente Fora de padrão Inclusive eu acho Que esse daqui Eu peguei na internet Inclusive eu acho Eu acho que se não me engano Era de um Não sei se foi de um site Que estava para venda Acho que fora do país Acho que sim Eu acho que inclusive Estava trazendo isso aqui Então assim gente O que tem para falar aí Totalmente fora de padrão Quem fez esse violino Não é Ah, você está querendo Humilhar Não quero humilhar Não é isso Mas é a pessoa que não tem conhecimento Não é do Thier É alguém que sabe Mexer um pouquinho Com a madrinha E falar Vou fazer um Um violino Vamos passar a próxima foto aí A próxima foto aí Vai ser do Fundo Olha lá No fundo aí Dá para ver Nitidamente No fundo Que parece que é a junção Parece que é uma junção Ou é uma trinca Embaixo em cima Não sei se Parece fundo inteiro Tem mais dúvidas Parece fundo inteiro E tem uma trinca Embaixo em cima Atrás ali no jeito Foi colocado um pino Parece pela notícia Tem que segurar o braço Nessa foto Dá para ver nitidamente Que o Não é filetado São dois riscos E tem essas trincas Tudo bem Trincar tudo trinca Mas você vê Nessa foto Dá para perceber Que quase não tem bombatura O que é bombatura? Aquela curva A curva de fora Aquela Por que bombatura? Porque vem de bombado A curva que existe fora Do Thumb e do fundo Chama-se bombatura Dá para ver nitidamente Nessa foto Que não tem Então não tem bombatura É praticamente reto Não tem filete A F é uma coisa Daquele jeito Que cheira Nem se fala Então assim Vale a pena Ficar mexendo Restaurando essas trincas Gente Fovendo Vale a pena Entendeu? E hoje é como eu falei Já peguei coisa pior que isso Então assim Por mais que o músico Às vezes tem Valor sentimental Tem que ver Em questão De tocabilidade Porque O que apareceu Para mim Era uma pessoa Com um instrumento Muito pior que esse E ela queria tocar Ela queria que ficasse tocando E soasse bem ainda Então assim Fica muito difícil A situação Porque é totalmente Fora de padrão Quem fez É totalmente errado Que não vale a pena mexer Vale ali pegar Um instrumento novo Mas É daí Se você tem um instrumento desse Não fica chateado Não quero criticar Nem nada disso Com certeza São instrumentos Que foram feitos Fora do padrão Por pessoas que não eram Lutias Mas tudo bem Fica aí Se vocês tem Alguma foto Alguma coisa Que vocês queiram Que eu reajo Manda para mim A gente vai ficando Por aqui Clica aqui para se inscrever Aqui para assistir Aqui para assistir O próximo vídeo Aqui para se inscrever E até mais